O que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Olha o fotógrafo agora! Olha o fotógrafo! Nossa, agora fiquei satisfeito! Ah, sabe, sabe galera! O que que faz? A gente tem que arrumar uma piscina! Enchar a piscina de neve e todo mundo entrar na piscina! Ó os cara tá dando palpite com você, te peca na neve! É mais top! Ah mano, você que fez o desafio agora você tem que sair de correto! A culpa é sua mano, você que falou já era! Compre a roupa do Homem-Aranha e você mergulha na piscina! Dá Frozen! Dá Frozen! Dois mil até o final do ano eu faço! Já é! Já é! Não, não! Beijo! Vem embora você vai subir lá em cima? Eu vou subir lá em baixo! Eu vou subir lá em baixo! Você vai subir lá em baixo! Você vai subir ou sua barreta? Eu vou pra cá! Eu vou subir lá em baixo! Eu vou subir lá em baixo! Você vai subir lá em cima? Eu vou descer! Falou! Tchau pra vocês Youtube! Falou! Falou! Ei! Fala galera do Youtube! Tranquilo! Tudo bom com vocês? Meu nome é Lorenzo Franco e vocês são o Team Franco! E a gente tá aqui agora indo no Alguins! Tem um Alguins ali na saída da escola aqui ó! Em frente! Porque o Kelvin ele comprou uma arminha de Marshmallow! É o título do vídeo vocês viram! E a gente agora vai ter que ir ali no... Comprar os Marshmallow né? Porque não tem como fazer uma arma de Marshmallow sem ter Marshmallow! Então a gente tá entrando aqui pra poder comprar as paradas! Então gente! Eu sou a... Então eu vou ensinar a vocês como se maquiar! Nem sei se ela se maquia! Tira a merda! Fala a boca aquela! Vamos pegar o Marshmallow que é importante! Vai! Moça! Onde fica o Marshmallow? Onde fica o Marshmallow? Onde fica o Marshmallow? Marshmallow? Sim! Ok! Obrigado! Vou pegar uns três! Três! Então tomei dois! E eu pego o outro! Tem cinco! Esse aqui é só o meu! Não! E se funcionar? Será que vai doer? Vamos dar uma nas costas? Vamos! Dá uma na sua cara? Não! Na sua! Porque a gente me trollou! Não! Não! Imagina esse retranho! Nossa! Vai ficar top demais! Eu fui pagar o cartão no meu celular que eu tenho Apple Pay! Esse aqui eu nunca tinha visto antes! Ficou todo chocado mexendo no meu celular achando que tinha uma passagem secreta! Não! Ele fez assim na maquininha! Tipo na maquininha que ele colocou no celular e... Pagou! É muita tecnologia para um país só! Uh... Um telefone tocando! Uh! Tchau! Uh! Um telefone tocando! Sure! Um telefone tocando! E eu peguei lá uma comidinha também, eu já comi já E agora a gente tá indo lá pra casa do Kelvin pra poder gravar Pra mostrar essa arma de marshmallow Que eu quero ver se é boa mesmo Pode irritar, velho, você parece doente Será que funciona, Kelvin? Funciona, Lorenzo Franco Então tá bom, fi, a gente vai matar o Kelvin Não Eu vou dar uma nas costas do Lorenzo I promise Ai o que? I promise Eeeeeee, fluentão Eu sou uma fó Tá bom, chega, deixa eu te contar Agora ele vai começar o vídeo dele, que ele não começou Vai, Kelvin Salve, salve, galera, beleza Começando mais um vídeo no canal E hoje, galera, eu vou mostrar pra vocês minha arma de marshmallow Que eu comprei, como vocês viram aí no título A nossa linda, querida arma Eu vou fazer um unboxing dela aqui Tá aí o Lorenzo, o Lorenzo também tá gravando pro canal dele Se vocês querem aí Oh, Lorenzo Fala Nossa, velho, olha isso O que tá falando aqui é Que são... Que é pequeno, né? Que tem que ser Pra bala, munição São miniaturas de marshmallow E esse machinelo Eu acho que ele é grande Ele é grande Ele é grande porque... Olha aqui na embalagem Vê se vai dar pra vocês verem Ele é pequeno, sabe? Caraca, a gente já tá comendo, vai ser Imenso, mano Não é pra comer? Não, não é pra comer Não, não é pra comer Na moral, velho Só um zaço, mano Só uma Pode acordar Beleza Vamos fazer então unboxing Tá bom, mas olha aqui Você trouxe a faquinha? Vai Pô, tem que pegar a faca, mano Marca o time Um segundo Menos de um segundo Dá aquele corte de edição Pra parecer que eu fui em um segundo É, tava lá Sem querer Sem querer rasguei aqui já, mano Deixa ele saber não, velho Cheguei em um segundo Você foi rápido, mano Fui Você deu o corte de edição Eu falei? Tá Caraca, velho E um segundo aqui, ó Um segundo Não tem um prédio perto de mim? Não tem? Não, mano Só fazer assim, tuc Teletransporto Ficou bom? Ficou bom? Ficou bom? Ficou bom? Eu acho que ficou bom Não fiz ainda Caraca, jão Olha só Vai fazer um quadro, velho Deixa esse quadro É, mano Tem que ser ao contrário, né, velho A gordura aqui, ó Mano Olha Que da hora Deixa eu ver, mano Caraca, mano Que da hora Será que o machinho Vai caber nesse buraquinho aqui, velho? Deixa eu ver Vai ter que cortar Não Mas não é que entra, velho É sim, mano É porque ele vai caindo aqui, ó É? É É sim, é sim A gente pegou agora o leitinho aqui, ó Que a gente só vai jogando as paradas aqui dentro, ó Que tá grudando, tá ligado? Quando a gente corta A gente joga aqui dentro E aí não E aí para de grudar Agora tá tranquilo Pra gente poder botar na arma e ver se vai funcionar mesmo Se vai longe ou não, tá ligado? Depois dessa engenharia completa Vem, pega a arminha Bota uns troços dentro dela Pra gente já fazer o teste Ô, Kelvin Você não sabe nem Vou botar, hein, mano Tá difícil, hein, Kelvin Vai ficar empirrado lá dentro, Lorenzo Não vai, não Porque o tubo é grande Nossa, que cor Você não sabe nem botar um marshmallow, velho Meu Deus do céu Ficou empirrado lá dentro, Lorenzo Meu Deus É muito grande É muito grande É muito grande A gente vai ter que voltar lá no All Greens Porque a gente comprou um marshmallow no modelo grande A gente tem que comprar um Mini Pra caber naquela arma ali Tomara que tenha lá, né? Porque quando a gente viu A gente só viu esse A gente não viu o pequeno Mas tomara que esteja lá Só pra avisar pra vocês A câmera tá acabando a bateria E o frio ainda faz acabar mais rápido Achei O Mini Tá lá atrás Não Tá zoando Não Não, esse aqui é Esse é o grande, mano Esse aí é o que derrubar antes Vai ter que perguntar pra mulher, mano Vai ter que perguntar pra mulher Vai lá Chegamos aqui em casa, ó Achamos, velho Mini Marshmallow Lá no All Greens não tinha Então a gente passou lá Não tem um milidólar pra comprar A gente pensou que a gente não ia achar Mas a gente acabou achando E agora bora lá fora testar essa arminha Antes que escureça Porque agora tá no inverno Então a parada tá escurecendo rapidão, tá ligado? 4h30 já tá ficando de noite já Com a arma totalmente carregada E agora a gente vai testar ela Só pra ver a distância dela E se ela, tipo, vai forte mesmo, tá ligado? Só pra vocês terem uma noção Eu vou tentar acertar a parede E eu vou ficar ali naquele pontinho lá da luz Olha, saiu! Caraca, velho Vai forte Calma, 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 Lorena Caraca, teve uma que chegou lá na janela Não, é só a mira dela que não é boa Fica de boca aberta aqui Vem aqui Vou tentar te acertar de boca aberta Na moral Abra a boca só e fecha o olho, vai Não, abra a boca direita, ó Mano, dá medo Você não vai te machucar não, velho Que aflição, filho Vai acertar o outro lá Vai você lá Você fica comigo que não dá uma aflição Nossa! Saiu até uma fumaça, saiu dois Calma aí, deixa mais de perto Não mais de perto não, só vai machucar Não vai machucar Não, você vai então de perto Não, você! Não, você! Fecha a mão, fecha o olho e abre a boca, só isso Caramba, vai doer De pertinho, mano Rápido, eu não vou errar não, eu prometo Eu acerto a minha cara, você vai Não, minha mira é boa, mano Fecha, mano, confia em mim Eu tô com medo, velho Eu não sei a hora que vai sair Vai! Então, confia Ai! Na mão, foi na mão Eu quase errei Não, não dói, não dói Eu quase acertei, não dói, eu sei que não dói Confia em mim, mano Ai! Florezo! Ai! Nossa, gente, se pega aí, eu acertei Hoje já é um outro dia Ontem tava muito frio, muito frio E a bateria da câmera, ela acabou mais rápido A qualidade da câmera tava um pouquinho baixa Primeiro porque tava de noite Aqui tá escurecendo muito rápido, velho Era 4h50 e já tava de noite E ainda minha câmera tinha acabado a bateria Então eu tive que pegar o celular do Kelvin pra gravar E aí de noite a qualidade fica pior com o iPhone Mas eu consegui trazer um vlog pra vocês E a galera que sempre pede vlog no canal Já vai lá embaixo, mete o dedo no like Porque eu quero saber se vocês querem vlog, tá ligado? Se vocês gostam desse tipo de vídeo Se vocês gostam de vlog Vocês tem que deixar o dedo lá embaixo no like Pra eu poder saber e trazer mais vlog pra vocês E você já deixa o like Já se inscreve no canal E ativa o sininho Pra fazer parte da família Franco Do Team Franco Que a gente já tá chegando a 50 mil pessoas Nossa, mano 50 mil pessoas Eu nunca ia sonhar isso, tá ligado? Não é 1 milhão Não é 100 mil Mas é assim que começa, tá ligado? 50 mil pessoas, mano Nossa, velho É, calma aí Eu acho que eu já falei tudo, não é? Mas é isso aí Um beijo no seu coração Um abraço E te vejo no próximo vídeo Falou! Tchau Tchau E tchau 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 Tchau.